O lugar é honra, oi, e tá tu coisa né, oi, 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 e tá tu coisa né, oi, oi, e tá tu coisa né, oi, e porra, ador, mi, oi, oi, né, oi, e tá tu coisa 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 né, oi, e tá Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 o o o o o o o o Amém. 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 Bakota vizya prangdag. Amém. Amém. Oh, man. Oh, man. God bless, God bless, God bless. Upon a様. O que é isso? Eu não sei que o que eu estou fazendo, eu não sei que o que eu estou fazendo. e aí e aí ele vai iria mas no Cando-a Pra cair Vamos 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL